No clássico, Paraná e Curitiba fizeram gols parecidos. O primeiro do Paraná, na giradinha do Vinícius Pacheco. O empate do Coxa também foi na giradinha. Só que a do Eanes foi mais lenta. Ele dominou e chutou. Na continuação do placar, a história se repetiu. O segundo gol do Paraná teve o mesmo estilo do segundo do Curitiba. De longe, perna esquerda, Egídio para o Paraná. De longe, perna esquerda, Keirisson para o Curitiba. 2 a 2. No clássico, tudo igual. Ou pelo menos semelhante.